Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, eu me chamo Masu e estou trazendo mais uma novidade aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer como que vocês fazem pra jogar jogos do Playstation 1 direto do seu computador. Não vai precisar de ter o aparelho do Playstation, você joga direto do seu navegador, sem precisar nem ter um computador monstruoso. Então, desde já eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra dar aquela força pra mim. Valeu? Então, vamos pro tutorial. Galera, o processo é bem simples, você vai no seu navegador de internet, tanto faz se vai ser no Chrome, se vai ser no Mozilla Firefox, Internet Explorer, que ninguém usa mais. Mas, você vai lá no seu Google, você pode ir no Google e digitar o seguinte, PS1 Fan, seria FanFunga. Tá aí na tela como é que você digita, vai clicar nele, ele vai trazer várias pesquisas e você vai usar o segundo link, no caso, o PS1 Fan.com. Que aí, se você quiser ser um pouco mais prático, vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá? Então, você vai clicar nele, vai ser direcionado a esse site. E aí, você simplesmente vai pesquisar o jogo que você precisa. Logo de cara, a gente vai ter aqui em ordem alfabética alguns games. Se você quiser procurar algum jogo da sua infância, de preferência, você pode vir aqui em Search for Games. Mas, eu não sou o mestre inglês, mas de cara a gente tem aqui o Spearer, pra mim, pô, um dos jogos que eu mais joguei da infância. Ou você pode vir aqui em Most Played Games, no qual você vai ver os que são mais jogados. A gente tem aqui Tekken 3, Crash, né? Passar aqui pro lado vai ter outros jogos também, como o Wing Eleven. Temos aqui também Yu-Gi-Oh! Pra quem curte bastante. O PS Mega Man também, pô, é muito jogo maneiro, cara. Então, você vai procurar o seu jogo favorito. E pra você jogar é bem simples. Vou vir aqui no Wing Eleven 3. Isso aqui é relíquia demais. Clica em cima do seu jogo, ele vai trazer uma nova tela. E você vai clicar em Play the Game, tá? Só clicar. Ele vai fazer um loading desse seu game, tá? Você clica aqui em Start. E aí, ele vai fazer esse download das informações, tá? Isso é dentro do site. Ele não vai tá nem baixando nada no seu computador. Então, tem coisa melhor do que isso. Se ele terminar. Aí, ele já tá dentro do jogo fazendo o load. Então, ele já vai começar aquela nostalgia. Aquela logo do Japão clássica. Quem conhece, sabe. Konami. E você pode estar jogando direto do seu controle. Desde que você conecte no seu computador. Então, é só conectar. Você não precisa instalar nada. É simplesmente conectar. Mas você pode também jogar no mouse e teclado, se for necessário. Aqui embaixo, a gente tem um tecladinho. Pra você ver os comandos. Quando você clica nele, ele vai trazer uma nova página. E aí, você vê aqui as informações. Então, vou dar aqui um Start no meu controle. Posso botar a tela cheia. Mexer no volume que for. Claro que, pelo menos, o Wing 11 é em japonês. Então, pra quem conhece, sabe que não é difícil. Aqui ele vem em inglês também, que não faz sentido nenhum. Mas, é só seguir. Vou iniciar aqui com vocês. Eu já tô mexendo aqui. Selecionar agora quem que eu vou jogar contra. Só seguir. Porque aí, eu já não lembro de mais nada. Mas, não tem muito segredo, não. E aí, a gente inicia o game. Ó, tô jogando. Fala-se na relíquia. E aí, a gente pausa. E vamos finalizar o vídeo. Porque o processo é bem simples. Quero que esse vídeo seja curto também. Pra ajudar muita gente aí. E compartilha esse vídeo aí. Pra mostrar pros seus amigos como é que vocês jogam esses jogos antigos. Que vale muito a pena. Então, deixa o seu like aí se eu puder te ajudar. Se inscreva no canal pra dar aquela força pra mim. Valeu? Tamo junto.